Não falas mal agora do Sebastião que ele vem... O Sebastião não vai subir! Ele está todo ferido! Ele fica todo ferido! Quando ouvir esta merda... Volte! Volte! Os pés fora da moto! Vai! 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 Agora vai! Roda de punho! Vamoos! Ele vem correr bem-me sentado na moto! Vem maluco! Vai Sebastião! Sete! 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 Sete!